Voltamos, crianças! Agora a gente vai continuar nossas aprendizagens com a aula de Ciências Humanas. E nessa aula de Ciências Humanas, a gente vai falar um pouco sobre um assunto que a gente já começou a falar um pouco sobre isso nas aulas anteriores, tá? Mas antes de eu começar a te contar que assunto é esse, eu quero contar uma historinha. É isso aí! Trouxe um livro para essa aula. Olha só que livro bonito! Enorme ele! Nesse livro, está contando uma história, uma história muito interessante, inclusive relacionada ao assunto que a gente viu na aula passada, tá? Já vou começar a ler. Quero que você preste bem atenção. Olha na hora da historinha. Eu quero que você faça aqueles olhos enormes de coruja, ó. Aqueles olhos gigantes, olhos de coruja. Eu quero orelhas de elefante, aquelas orelhas bem grandonas para ouvir a historinha, prestar atenção. E na boquinha, ó, um livro, para prestar atenção. Ficar falando, né, conversando aí em casa, não vai ouvir, não vai entender a história, tá? Então vamos começar. O nome da história, né, nome do livro é Não Afunde o Lixo, ó. Não Afunde o Lixo. Vamos ver quem foi que escreveu esse livro? Nilce, Nilce Bechara. Olha o título do livro e o nome do autor, a pessoa que escreveu o livro. Quem escreveu esse livro, Não Afunde o Lixo, foi a Nilce, Nilce Bechara. Olha, olha que livro bonito, bem decorado, bem ilustrado. E aqui, começa a história. Vamos descobrir o que é que tá escrito aqui. Este é o Zeca, ó. Este é o Zeca. Este é o Pipoca. O Zeca mora na Rua dos Papas. Pipoca caiu de um carrinho de mudanças na Rua dos Eca. Olha. E os dois se tornaram amigos para sempre. Um dia especial. O que será que aconteceu nesse dia especial? Pipoca. Você sabe que dia é hoje? A professora disse que é o dia mundial do meio ambiente. Até plantamos árvores na escola. A professora disse que é o dia mundial do meio ambiente. É hora do descanso. Zeca tira uma sonequinha. E Pipoca também. Ó, cochilando. Os dois sonham. A rua da casa se transformou num grande rio, coberto de lixo. Pipoca e Zeca nadam incansavelmente para alcançar o muro. De repente, surge um monstro. Ah, um monstro! Gigantesco! Um papalixo! E vem rapando tudo. Pedaços de pau, garrafas vazias, papéis, latas e... Nossa! Vai ficando cada vez maior! Vamos afundar no lixo e o monstro vai nos comer! E parece mais e mais lixo. De todos os lados. Até que o monstro explode. Bum! Nossa! Até eu fiquei assustada. Apareceu esse monstro enorme, cheio de lixo. Enorme, enorme. E ele explodiu. E agora? O que será que vai acontecer? O que Pipoca e Zeca vão fazer? Eles estão sonhando. É um pesadelo. Será que esse pesadelo acabou? O que que vai acontecer mais nesse sonho? A gente vai descobrir a continuação dessa história na próxima aula. Tá bom? Vou deixar você aí com curiosidade. Enquanto isso, você pode ir aí, ó, especulando, tentando adivinhar o que é que vai acontecer na continuação dessa história. Vê aí no chat. Pede para o seu responsável te ajudar a escrever. O que é que você acha que vai acontecer ainda na história? Tá? E aí, na próxima aula, eu trago o livro de novo para a gente continuar com essa história. Agora, vamos aqui a nossa aula de ciências humanas. Vou mostrar a apresentação da aula para vocês. Então, hoje, crianças, nós estamos na aula de ciências humanas. Vamos abordar o assunto agricultura familiar. Com essa aula, você vai conhecer os aspectos relacionados à agricultura familiar, os processos envolvidos na produção de alimentos da agricultura familiar. vai reconhecer formas diferentes de trabalho, as maneiras que fazem as pessoas se aproximarem e se afastarem nas relações sociais, nas relações de trabalho. Tá bom? Você sabe de onde são produzidos, né? As frutas, onde são produzidas as frutas, as verduras, os legumes que a gente consomem? De onde é que você imagina que vêm esses produtos? Você já se perguntou quem são as pessoas que trabalham para produzir os alimentos que não têm rótulos? A gente já viu, nas aulas passadas, que os alimentos, né, que a gente tem em casa, os produtos que a gente tem em casa, passam por um processo produtivo. Em algum desses alimentos, passam pelo campo, onde tem uns trabalhadores que trabalham nesse ambiente, né, na zona rural, no campo. E aí, alguns desses produtos, eles são encaminhados para a indústria, onde tem outros trabalhadores que estão envolvidos em processos industrializados. E, em seguida, esses produtos são encaminhados para o comércio, onde também tem trabalhadores lá nos supermercados, nas farmácias, enfim, tem vários tipos de comércio. E, então, esses produtos chegam à nossa casa. Mas, tem alguns alimentos que não passam por todo esse processo. Campo, indústria, comércio. Eles vão do campo, eles já passam para o comércio. Esses alimentos não têm rótulos. São as frutas, as verduras, os legumes, como a banana, a laranja. Não é isso? Eles são retirados do campo, né, são higienizados, pesados. E aí, eles já são direcionados para o comércio, vai direto para o supermercado. Não precisa de nenhum processo industrializado. Em todas essas etapas, crianças, tem uma pessoa envolvida ali. Tem um trabalhador que está atuando para produzir aquele alimento. E esses alimentos, que não têm rótulos, eles são produzidos na agricultura familiar. Vamos conhecer um pouco mais sobre isso. Conhecer um pouco mais sobre o que é a agricultura. Vou convidar você a assistir esse vídeo, Conhecendo a Agricultura. O link desse vídeo está aqui na apresentação. Você pode copiar e assistir esse vídeo em casa. Vou mostrar um pouco desse vídeo para você. Na nossa aula de geografia de hoje, vamos estudar um pouco sobre a agricultura. A agricultura é a atividade de cultivar a terra. As pessoas que cultivam a terra são chamadas de agricultores. Muitos dos alimentos que consumimos em nossas casas são produzidos na agricultura. Certamente, você come frutas, como maçã, mamão, melão, laranja e também verduras e legumes. Todos esses produtos agrícolas são consumidos in natura, ou seja, sem serem processados. As atividades agrícolas precisam da ação da natureza para o desenvolvimento dos produtos, como solos férteis, são aqueles que possuem nutrientes que ajudam no crescimento das plantas, terrenos planos que facilitam o cultivo e o uso da máquina agrícola, água, que é essencial para a vida das plantações. A agricultura fornece alimentos para as pessoas e matéria-prima para as indústrias, que transformam os produtos em alimentos industrializados. Existem alguns tipos de agricultura. Agricultura comercial. Os produtos são cultivados e destinados ao comércio. Eles são vendidos no comércio interno, isto é, dentro do país, e no comércio externo, fora do país. Nesse tipo de agricultura, o trabalho é remunerado. Os agricultores trabalham nas propriedades, com máquinas e técnicas próprias. Na agricultura comercial, são utilizadas substâncias químicas para proteger as plantações. Agricultura de subsistência. Os produtos são cultivados e destinados para a família do agricultor. O trabalho é realizado pelos membros da família, sem remuneração. Nesse tipo de agricultura, o agricultor utiliza técnicas simples, sem o uso de máquinas. E por fim, a agricultura orgânica. Os agricultores usam adubos naturais para fertilizar o solo e não utilizam máquinas nem produtos químicos. Nesse tipo de agricultura, a produção é pequena. Então, crianças, vimos no vídeo alguns tipos de agricultura, como agricultura comercial, agricultura orgânica e agricultura de subsistência, também conhecida como agricultura familiar, que é onde as pessoas produzem para o próprio consumo. Algumas crianças que moram no distrito conhecem bem essa realidade, que é plantar frutas, verduras, plantar, por exemplo, milho, caimfinho, batata, para o próprio consumo. Outros que plantam para ir vender na feira. Então, tem uma remuneração desse trabalho, porque ele é comercializado, esse produto vai ser comercializado em um ambiente. E tem também os agricultores que trabalham em grandes propriedades rurais, como fazendas, para produzir alimentos que vão ser comercializados em grandes centros comerciais. E outros alimentos que também vão ser encaminhados para a indústria, para serem processados. Por exemplo, a farinha de cuscuz de milho, né? Esse milho, ele é produzido no campo, produzido por um trabalhador, um agricultor. E aí, ele é encaminhado para a indústria, onde esse milho vai ser processado e transformado em uma farinha. E aí, essa farinha vai ser comercializada. Aí, eu tenho um produto da agricultura familiar que ele foi processado. Mas, esse milho, ele poderia ter sido vendido in natura, sem nenhum processamento, direto para consumo. Vamos ver agora alguns dos produtos da agricultura familiar. Então, a gente vai ter aqui a banana, o feijão, o milho. São produtos que não passaram por processos químicos, né? Por processos industriais. Eles são consumidos in natura. Mas, enfim, a cebola, a manga. Conta para mim, qual é o produto da agricultura familiar que você mais gosta? Escreva no chat para saber. Se você mora em distrito, conta para mim se a sua família produz algum alimento aí para consumo próprio ou para vender na ceira. Vamos ver agora alguns trabalhadores rurais, né? Que trabalham aí na produção desses alimentos. A gente está vendo aqui, trabalhadores rurais na plantação de alface. Outros aqui, trabalhando com a produção de aipim. Olha, então, observem a vestimenta desses trabalhadores. Né? Precisa usar bota, calça. É uma calçadinha para não se machucar. Enxada. Uma faca, um facão, se precisar cortar alguma coisa. São alguns instrumentos de trabalho dos trabalhadores rurais. Olha a produção de produtos regionais que a gente encontra aqui nessa região de Feira de Santana, como laranja. Mandioca, milho. Agora, a gente tem um desafio. Você vai entrevistar alguns familiares para identificar se alguns deles trabalham na agricultura familiar. Então, você vai fazer uma entrevista, né? Com pessoas da sua comunidade, que trabalham na agricultura familiar, para conhecer como é feito esse trabalho. Você vai perguntar, ó... Como é que você trabalha? Que instrumentos de trabalho você utiliza? Quais as roupas que você utiliza? Por que que você utiliza essas roupas? Você gosta desse trabalho? É remunerado? E aí, você vai registrar essa entrevista. Como é que é feito esse trabalho? Você vai registrar utilizando o desenho, tá? No seu caderno. Depois, você vai tirar uma foto, se você puder. E vai compartilhar com seus familiares ou com a professora da sua turma. Capricha! Agora, crianças, a gente vai relembrar o que a gente viu nessa aula de hoje. Vou parar aqui a apresentação do slide para a gente relembrar o que a gente viu nesse momento da aula. Então, hoje, na aula de Ciências Humanas, a gente viu sobre a agricultura familiar. Vimos que tem alguns produtos que não recebem rótulos, porque eles não são processados industrialmente. Eles são consumidos in natura, vão direto do campo para o comércio. São produtos da agricultura familiar, como verduras, legumes, frutas. Vimos que nesse processo existem pessoas por trás. Pessoas que são trabalhadoras, que estão envolvidas num processo de trabalho. São trabalhadores rurais. Alguns desses trabalhadores, eles produzem alimentos para consumo próprio, para a família. É agricultura de subsistência. Outros trabalham para vender nas feiras, trabalham em propriedades rurais maiores. E está relacionado à agricultura comercial. Vimos aqui também alguns exemplos de produtos da agricultura familiar, que são produtos aqui na nossa região. Como laranja, milho, a empim. E ali, eu deixei um desafio para você fazer uma entrevista com o familiar e conhecer mais sobre esse trabalho que ele realiza. Tá bom? Espero que você tenha gostado bastante da nossa aula e aprendido com a gente. Agora a gente vai se despedir e nos vemos só na nossa próxima aula. Beijo grande. Até mais.